Música No último turno, poxa Pulei, preciso tirar um 2 Cega, preciso tirar um 2 Atenção A cena a seguir pode conter Alto teor de raiva e indignação O Ministério da Saúde Aconselha que se diminua o volume De seus fones de ouvido Para evitar qualquer dano em seu aparelho auditivo Obrigado pela atenção E isso meus amigos É o que pode acontecer em Mario Part 2 Nossa, se eu tirar um 2 eu vou ficar muito feliz Eu vou dar um grito Ah não Tchau gente, tchau 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 Mario Party 3 Mario Party 3